Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, todos estejam muito bem. Como vocês já sabem, meu nome é Vanessa Lóio, sou professora de língua portuguesa da rede de Jaboatão dos Guararapes. Na aula passada, a gente trabalhou o gênero charge através de um outro olhar. A gente tentou fazer uma produção de frases irônicas. Vocês estão lembrados disso? Vamos aqui recapitular qual foi o desafio? Eu tinha discutido com vocês que essa charge de Milo Fernandes vai apresentar nas placas uma linguagem irônica, ou seja, esses personagens que estão aqui representados estão dizendo coisas com sentido contrário ao que realmente pensam. Observem lá, nós temos aqui uma frase que diz, nunca esteve tão bom. Nós temos também uma frase de uma criança, ninguém sabe mais o que fazer com dinheiro. Lembra lá? Eu pedi para vocês fazerem uma construção de frases, de frases, de coisas que vocês almejam, o que vocês desejam ou que estão agora, por algum motivo, gerando uma insatisfação. Coloquei aqui alguns exemplos possíveis que vocês poderiam trazer. A primeira sugestão é, nunca sair tanto de casa. Essa expressão é para aquelas pessoas que já estão cansadas de, de repente, ficar no isolamento, que gostaria de estar indo jogar bola e ter uma vida normal. Uma outra é, que saudade de pegar ônibus lotado? Será que os ônibus realmente agora não estão lotados? Terceiro, chega de dormir tarde. De que horas vocês estão dormindo? O mais importante nesse exercício é que vocês se sentissem desafiados a construir frases que nesse momento tivessem relevância, ou seja, tivessem importância para vocês. Frases que expressassem algo que vocês desejam, ou algo que está gerando insatisfações. Quais foram as frases que vocês construíram? Fiquei curiosa. Agora, eu quero fazer com vocês uma revisão de todos os pontos que estudamos nessa sequência de aulas sobre o gênero charge. Vamos juntos? Primeiro de tudo, a gente entendeu por que a gente produz uma charge. Nós discutimos que toda vez que eu escrevo um texto, seja ele de qual gênero for, estão lembrados? Nós temos um objetivo específico. O objetivo específico dessa charge, enquanto gênero, é de fazer uma crítica por meio da criação do humor. Nós vimos também que as charges vão zelar, ou seja, vão tentar ao máximo utilizar da criatividade para abordar temas do nosso cotidiano, temas que são atuais, que são importantes de serem discutidos. Afinal, o gênero charge pertence ao gênero do campo jornalístico. Fizemos análise das principais características da charge. E aí, observamos muito bem que toda charge vai ter a presença da linguagem não verbal. Ou seja, nós vamos ter muitos desenhos, nós vamos ter o trabalho com cores, com formatos. A gente pode ter charge com linguagem verbal, que é a linguagem das palavras. Essa que eu estou utilizando agora para conversar com vocês. Ah, mas vocês são espertos, né? Vocês viram que o tempo todo eu estou gesticulando, eu estou colocando uma expressão no meu rosto. Sim, agora eu também estou utilizando uma linguagem não verbal. Além dessa, da fala, que é a linguagem verbal. Muito bem. Também nós temos a tema de importância social ou político. Temas sempre atuais, combinado? Também encontramos a visão crítica do autor, que a gente já viu que se chama chargista. E vimos que essa visão crítica é apresentada sempre de uma forma exagerada, de uma forma acentuada. A gente compreendeu que esse gênero pode aparecer em vários locais. Entre esses locais, nós destacamos a presença deles em jornais, revistas, redes sociais, livros didáticos, sites diversos. Também observamos, como vocês podem recapitular e observar bem aqui na tela, que esse gênero, ele abarca vários temas. Então, nós discutimos aqui, por exemplo, um slide que tematizou relacionamentos modernos, relacionamentos familiares. E esse aqui, que discutiu como é diferente o que uma mulher recebe do que um homem. A gente discutiu nessa charge, perdão, de Marta, que ela está bem ao centro com a sua camisa 10, a questão da igualdade entre gênero masculino e feminino. Perfeito. Quando a gente olha as figuras de linguagem, nós vimos que duas vão ser predominantes nesse gênero charge. A primeira forma de figura de linguagem é a ironia, que é essa que eu vou utilizar palavras com sentido oposto ao que eu quero dizer. Aquele exemplo clássico, vamos supor que você gosta de acordar muito tarde, você acorda de 9, 10 horas da manhã, por exemplo. Chega alguma amiga da sua mãe e sua mãe diz assim, Ah, mas meu filho ou minha filha acorda super cedo. Isso é um discurso irônico. Sua mãe está falando algo totalmente ao contrário do que realmente é. Vimos também que a hipérbole é esse discurso exagerado, tão presente na charge, em que o autor, o chargista, ele tenta fazer com que você note a crítica social ou política que ele pretende através do exagero. Entre os recursos que nós vimos da imagem, a gente notou que precisamos prestar atenção nos seus contornos. A gente viu também que precisamos prestar atenção no tamanho, que é a proporção desses objetos, dessas pessoas. No tamanho também das fontes. Se a palavra está maior no texto é porque ela precisa ser destacada de uma forma diferente. Vimos também a importância dos contornos e colorações, assim como das pontuações. Um outro ponto que nós vimos é das diferentes formas que nós podemos tratar a informação. Aqui, nessa mesma lâmina do slide, observem. Nós temos uma charge com a sua estrutura já conhecida e nós temos uma reportagem. Ambos os textos trabalham com a mesma informação, que é o descarte ilegal de lixo no oceano. Inclusive, do lixo que nós temos agora, vivenciando nesse sistema de pandemia. Desse lixo representado pela máscara do peixe. Para fechar essa nossa sequência de charge, eu vou passar para vocês agora um desafio bem grande. Vocês estão preparados? Preste atenção porque esse desafio vai ser ainda mais complicado do que o anterior. Mas vocês vão conseguir acertar com certeza. Agora, eu vou pedir que vocês leiam o texto presente no slide e que vocês sigam as orientações. Vamos ver? O texto diz o seguinte. O fato é que a qualidade de vida de todos nós está ligada, a facilidade e a agilidade com que nos locomovemos diariamente. Seja para o lazer, seja para o trabalho, seja para procurar atendimento médico e hospitalar. Isso é um ponto que deve ser levado em consideração pelos governos e pelo poder público. Ou seja, mobilidade urbana eficiente diz respeito à melhor qualidade de vida. Além disso, cada vez mais, a questão ambiental e o respeito à natureza apontam para soluções muito bem pensadas, coletivas e sustentáveis de transporte público, buscando uma diminuição de seus impactos ambientais e do gasto de energia fóssil ou não renovável, com a redução da emissão de gases poluentes. Vocês devem estar me perguntando, mas, Loyo, por que esse artigo de opinião está sendo recortado e você fez a leitura? Vou rechander agora. Eu quero que vocês pensem sobre o tema da mobilidade urbana e suas implicações, seus desdobramentos para a nossa sociedade, para nós. E reflitam para construir a charge de vocês. Vamos ver as orientações? Primeira orientação. Pense que você é o artista que irá fazer uma charge para sair junto com a reportagem do Paulo Rai. Segundo, busque refletir sobre a mobilidade urbana de Jeboatã nos Guararapes, a nossa cidade, e construa sua produção no caderno. Terceiro, lembre-se das características e finalidades do gênero, o gênero charge, que nós estamos concluindo hoje nesse encontro. Tenho certeza que vocês vão fazer uma excelente produção textual. Até mais! Aguardo vocês para o nosso próximo gênero textual. Um forte abraço!